O Cores e Brilhos vem hoje, no programa Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher, fazer um agradecimento a todos os meus clientes e colaboradoras, familiares, amigos, e desejar neste Natal felicidades, muita paz, amor, e que o ano de 2019 venha cheio de novidades, alegria e prosperidade. Até 2019! Legenda Adriana Zanotto